Não dá nem pra acreditar que o cara anda com um peso todo desse, né? E aí pessoal, eu sou o Reginaldo. Saí de São Paulo no dia 2 de novembro de 2021. Meu destino era conhecer o Brasil de bicicleta. Aí encontrei um rapaz que perguntou se eu ia para Uxuaia e agora estou indo pra lá. Aí passei aqui na casa desse casal maravilhoso que me acolheu aqui e daqui a gente segue viagem. Por que decidiste sair a viajar, Reginaldo? Porque faltava vida. Eu precisava de viver, porque a minha vida foi só trabalho. Trabalhei 40 anos e precisava de um momento meu, me conhecer, conhecer pessoas, lugares. E estava faltando isso, faltando vida. Então meu interesse era viver. Como sempre, acham que a gente é louco. Todos falam que você é louco você fazer um negócio desse, mas depois que você está viajando eles te apoiam. Vê que é muito melhor do que imagina. E como a gente é muito bem recebido, então eles ficam até fascinados com a facilidade de como tem gente boa. Porque quando a gente está na cidade, você só tem ideia de que existem pessoas ruins. Mas não sabe o quanto tem gente boa. Porque durante toda essa viagem sempre fui muito bem recebido. As pessoas acolhem a gente de uma maneira que é até difícil de falar. Você não acredita quando você está dentro da sua casa. Você vai ser acolhido de uma forma tão especial. Você nunca sabe o que vai acontecer. Cada dia é único. Você nunca sabe onde vai dormir, como vai dormir, onde vai ficar. O inesperado, acho que é o gostoso da viagem. Você não sabe o que vai acontecer. E se querem seguir o seu viaje, como podem fazer? Onde podem encontrar as pessoas? Sim, sim. Na página no YouTube, Facebook e Instagram. Conhecendo o Brasil de Bike. Olá, segue lá, dá um joinha, se inscreve. Ajuda a gente a tornar ainda mais prazeroso esse pedal. Valeu? Deus abençoe, obrigado. E algo que encontre que seja difícil desta forma de viajar? Difícil? Não. Não vejo dificuldades. Só os... Não. Não tem isso. Não tenho visto nada difícil. Que... Que bem. Que tal. Tudo faz parte. Gracias. Muchas gracias por venir a... Por venir a nuestra casa. Eres bienvenido siempre. E eu que agradeço a vocês, pessoas de coração maravilhoso. Muito gente boa. Obrigado por tudo, pelo abrigo. E pela companhia esses três dias que eu fiquei aqui. Obrigado. Obrigado, irmão. O pedal. Sim. Tudo pronto. Sim. Tudo pronto. Buen viaje. Obrigado. Deus bendiga. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe. Legenda Adriana Zanotto